Um segundo é suficiente Pra que Ele se mova sobre nós Pra ecoar o som de Sua voz Nesse ambiente Nesse ambiente Sopra sobre nós, Senhor Fala no meio de nós Oh, Senhor Eu profetizo agora Fieza vai embora Em nome do Deus vivo Todo poderoso E recho o ar Pois o peso da glória Creio que eu sinto agora Para todo esse lugar Balançar, balançar Sopra, Espírito de vida Sopra, me leva todo mal Embora Faz como em outra hora A manha dos dois Este é a casa de Tua glória Queremos receber Tua glória Faz de novo os Teus sinais Pois o escante em Tua glória Eu não esquecerei de amor Estavam todos reunidos Pra adorar o grande Deus Estavam todos preparados Pra sentir o toque seu Mas de repente a casa se encheu de fogo A glória tomou conta daquele lugar As línguas foram repartidas E o Espírito de Deus Tremeu um lugar Sogra, Espírito de vida Sogra, de medo tudo Sogra, Espírito de vida Sou deste lugar Sogra, Espírito de vida Sogra, Espírito de vida Sogra, Espírito de vida Sobre este lugar Levanta a mão assim Espírito Aleluia Aleluia Vire-se como um fogo Enche esta casa, Senhor Como em Pentecostes E enche esta casa Outra vez Espírito Espírito Vire-se como um fogo Vem como em Pentecostes E enche esta casa E enche outra vez Sopra Espírito de vida Sopra E leva todo mal Leva todo mal Faz como em Eldor Alanha dos dois Enche a casa de Tua glória Queremos receber Tua glória Faz de novo os Teus sinais Depois os anjos E Tua glória Eu não esquecei de amor Eu não esquecei de amor Toda noite Eu não esquecei de amor Amém 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 Obrigado.